Francisco de Assis Miramês Capítulo 25 Pai Francisco no Monte Alverne O Monte Alverne, situado nos apeninos, banhado pelos rios Arno e Tibre, era envolvido em fluidos superiores e ali Francisco refazia suas forças de vez em quando. A água está sempre nos grandes acontecimentos, pois ela foi o berço para o Plotoplasma na sua expansão criadora, com seu cinetismo divino em busca da perfeição. Foi a água que ajudou a garantir o progresso do próprio homem, desde o protozoário até a condição biológica em que se encontra, e relativamente a isso, Moisés escreveu que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Esse monte que se encontra na Toscana parece ter sido preparado pela natureza qual acontecer a ilha de Pátimos para receber João Evangelista. Igualmente, a região foi escolhida para calvário das maiores emoções de sua vida missionária, região esta que Pai Francisco elegera para o exílio do amor a Jesus, já que não foi expatriado pela vontade dos homens. Era uma ilha cercada de água doce, como doces eram para si os transes no maior impulso evolutivo de sua sensível alma. E ali também Francisco fora crucificado, dois anos antes da sua viagem para a Pátria Verdadeira, como emblema da sua vitória, na dignificação do amor na terra. Voando-se por cima de Florença, avista-se a região quando se conhece o caso, com mais terno sentimento, e sente-se intimamente uma esperança diferente da que o mundo oferece, fazendo lembrar Pai Francisco com os braços estendidos para o alto, o céu se abrindo e Jesus Cristo respondendo ao apelo do seu discípulo amado, ferindo-lhe os pés, as mãos e o peito, dotando ainda mais o seu coração do amor de Deus. O arcanjo Miguel aparecia a Francisco com frequência no monte para consolá-lo e traçar-lhe as últimas diretrizes, como a de diversos mártires do cristianismo nascente. Ali se escondia o polverelo em uma caverna, como se estivesse em uma mansão. Quando era acompanhado, os frases menores ficavam à distância, não que ele exigisse, mas por respeito ao mestre, que entrava em êxtase ou conversa, frente a frente com o mundo espiritual, em diálogos demorados. Certa feita, cheio de cuidados, Felipe, um dos companheiros da ordem, foi às bordas da caverna, onde estava pai Francisco, que já por quinze dias, sem comer e sem beber, não dava sinal de vida. Os outros dois discípulos ficaram orando, com receio de o companheiro interromper o estado de graça do cantor de Assis. Felipe foi mudando os passos, com a suavidade de um gato, e olhando daqui, olhando dali, adentrou o apreensivo, a caverna, e deparou com o maior espetáculo, que já tinha visto em toda sua vida. Pai Francisco ressonava suavemente, e uma luz dourada, que não denunciava sua procedência, banhava todo o seu esquelético corpo, e a sua feição divinizava-se, como se estivesse sorrindo o tempo todo, e o mais interessante, era que o corpo flutuava, tendo como colchão, o ar que recendia perfumes indescritíveis. Parava acima do solo, a uns oitenta centímetros, dos ouvidos e da boca, saía um plasma branco azulado, e desta matéria quinta essenciada, formava-se uma roupagem, que lhe servia de cobertor. E a conversa do mestre, ressoava dentro da caverna, como por encanto, pois não se viam os movimentos, dos seus lábios. Felipe caiu de joelhos, dentro da bruta, fechou os olhos, sem dar vazão às lágrimas, e orou a Deus em silêncio, não sabendo o tempo, que ali permaneceu naquele estado. Francisco sentiu que não estava só, e de leve observou os companheiros, que vieram à sua procura, por causa da longa demora, e ao presenciarem o espetáculo, reagiram como Felipe, e os três discípulos, oraram em torno do mestre, em desdobramento para o astral superior. Depois desse fato transcendental, os discípulos do boeta italiano, saíram em silêncio, acomodaram-se em abrigo improvisado, esperando mais uns dias, até que pai Francisco aproximou-se deles, em passos lentos, dizendo, A paz de Deus seja convosco. Tomou fração de alimento junto aos companheiros, e desceu o monte, contando as mais lindas histórias, que presenciaram no mundo espiritual, nas quais se notava a força doutrinária, dos preceitos do Cristo. Cada vez que descia o monte, seu dinamismo aumentava na prática da caridade, e na necessidade da vivência evangélica. Os franciscanos rodeavam o pai para escutá-lo, bebiam suas palavras como se fossem água pura da fonte, no estado de carência do líquido. Dias e noites se fundiam, fazendo desaparecer o tempo, e a presença do apóstolo de Jesus, era sempre solicitada em vários conventos, em muitas igrejas, em casas particulares de bispos e cardeais, e mesmo de alguns papas, pois Francisco de Assis, representava a volta do Cristo, pisando de novo a face da terra. Francisco, numa noite memorável, rodeado por centenas de frades de várias comunidades da Ordem, falou com suave veemência. Meus filhos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe, em nome de Deus. A inteligência nos favorece, para que possamos falar com sabedoria e brandura. Podemos, pelo dom que por vezes possuímos, atrair milhares de adeptos, e sem a devida vigilância, podemos torná-los inimigos da própria religião, pelo fanatismo que por hora medra em toda a Europa. É do nosso conhecimento que irmãos filiados à Ordem, cujo nome já implica dever e obediência, se entregam ao sacrifício por prazer de morrer, sem saber o porquê do sacrifício. Tornar-se mártir pela força do destino é uma coisa, e procurar-se martirizar por brutalidade dos sentimentos é outra, muito diferente. Essa inversão de valores também ocorreu no cristianismo nascente, nas ruas da Roma Antiga, onde alguns cristãos imprudentes disputavam o Coliseu, vendo nele, sem nenhum outro ideal, as portas do céu. Erro dos erros maiores. Fez uma pausa, para que o assunto fosse bem assimilado pelos presentes, pois aqueles que participavam do conclave eram frades que tinham em seus ombros a direção de muitas comunidades, em vários países. Olhavam uns para os outros, que trocavam baixinho ideias, que Francisco, mesmo distante, captava pelo poder da audição dilatada, obediente ao poder mental, que transcendia aos dos homens comuns. E quando concentrava sua atenção em alguma pessoa em especial, igualmente identificava seus sentimentos, como se estivesse lendo uma carta. fez um sinal e continuou sua alocução. É da vontade do Cristo que tomemos providências, reparando a nossa conduta diante dos homens e da nossa consciência. A nossa ordem traça uma linha de conduta exemplar nos seus estatutos, e se for para mantê-los como relíquia, o caruncho começará a roer nossas almas, e como Cristo deseja habitar em nós, o tabernáculo do coração é o seu lugar. Somos realmente homens humildes e pobres, desprendidos dos bens materiais, e para exemplificar isso, viemos ao mundo, não como seres dados à imundície e à mendicância. Não podemos também usar a palavra para combater os bens aquinhoados, para depois pedir-lhes que nos matem a fome. A higiene corporal pode ser um reflexo da limpeza da alma. É certo que a usura nos prende ao mundo da vaidade e ao desleixo das coisas do Espírito, e por isso devemos nos situar no centro, fugindo dos extremos. Não estamos aqui arrebanhando homens corridos da justiça, nem os assombrados de consciência. A plataforma espiritual desta comunidade cristã é reunirmos almas capazes de enfrentar, frente a frente, e da melhor forma possível, quaisquer problemas de ordem material ou espiritual, e que a serenidade nunca fuja dos nossos corações, e que o amor nunca deixe de ser o nosso roteiro. O trabalho deve ser o nosso lema no solo em que pisamos, e deve nos sustentar na vida física. Acreditamos na fala do grande legislador hebreu, comerás o teu pão pelo suor do teu rosto. E diz o Evangelho, todo trabalhador é digno de seu salário. Quem não trabalha deve se envergonhar de comer de consciência tranquila, a não ser que esteja impossibilitado do labor cotidiano, que se divide em centenas de modalidades à nossa escolha, sendo que várias estão de acordo com as nossas possibilidades. O enfermo pode trabalhar gerando pensamentos edificantes, falando sobre assuntos construtivos, vivendo a tolerância e o amor, porque desta forma estará ajudando a quem vier ao seu encontro por caridade. Considero todos como filhos espirituais, pelos quais tenho maior amor, e entrego a minha vida, caso o Cristo assim o deseje, para que vocês vivenciem e exemplifiquem a carta viva que constitui a boa nova de Deus no coração dos homens. São para mim todos iguais, e desejo, sabendo ser impossível, que sejam idênticos nos atos e nos fatos, na dignidade e na obediência, na caridade e no amor. É lamentável que algum dos nossos companheiros buscaram esta ordem, pensando fosse ela um covil de lobos, um rebanho de homens aversos a lei do trabalho, ou um bando de seres famintos a cata de esmolas de porta em porta. Certo é que, de vez em quando, escalemos alguns dentre nós para pedir, colocando-me eu como primeiro na experiência do exercício de humildade, de ginástica, de combate ao orgulho e à prepotência, à vaidade e à arrogância, inimigos de que, por vezes, pensamos, já nos termos livrado. Todavia, não devemos nos viciar ou deturpar esse método, e aquilo que recebermos, devemos dar aos que realmente precisam, e em casos extremos, usar do que ganhamos para suprir nossas necessidades. nosso objetivo é dar mais do que recebemos e tudo fazer por amor. Se viemos à terra para suerguermos a moral evangélica, já confundida com as coisas terrenas, se queremos viver o Cristo, desatando seus braços e pés dentro dos nossos corações, qual o caminho que devemos tomar. Esquecer Jesus nesta época seria lamentável erro, principalmente em nosso meio, nós que estamos ouvindo o Senhor todos os dias, por intermédio dos seus mais abalizados mensageiros. Não temos o hábito de consultar o Evangelho todos os dias, antes de respirarmos o ar aquecido pelo sol ao raiar do dia? E os preceitos ensinados por ele? O que fazer do que ouvimos? Seremos mais responsáveis se taparmos os ouvidos? Pai Francisco se encontrava rodeado de luzes de todas as cores. Seres translúcidos passavam de lado a lado do Mestre, derramando igualmente fluidos de todos os tipos sob a compacta assembleia que escutava silenciosa. Alguns anotavam o que o velho evangelista falava como sendo uma ordem direta do Cristo de Deus, no que não estavam enganados, pois era a pura essência dos ensinos do Mestre e dos Mestres. Pai Francisco fez um intervalo, dando tempo para a assimilação mais profunda dos assistentes. Perpassou os olhos como se fossem dois faróis por toda a assembleia e da luz que emitia, clareando as consciências, absorvia os ideais de cada um. Frei Leão anotava com incrível rapidez, deixando muitos admirados, fazendo crescer mais sua fama de escriturário do poeta do amor. O Frade já estava tão acostumado com as vibrações do seu guia espiritual que, antes de ouvir os sons da palavra, já as escrevia, captando-as pelas ondas mentais. Pai Francisco tomou um pouco de água e sentenciou com admirável tranquilidade. Outra coisa quero lhes falar com muito interesse, pois é de grande importância para todos nós e, principalmente, para todas as ordens das quais fazemos parte e de que somos peças integrantes. mudando a tonalidade da voz, assim se expressou. Queridos companheiros em Cristo, não podemos repudiar os ricos, nem tampouco o ouro, pois esse repúdio para nós não cabe em lugar nenhum e só nos serve de escândalo. É certo que Jesus falou ser necessário o escândalo, mas afirmou com toda a sabedoria que há e daquele que dele servia de motivo. Não devemos odiar ninguém, nem coisa alguma, já que viemos para o amor. Por conseguinte, devemos amar sem condições e sem trocas passageiras. Se alguns dentre nós aspiram fazer milagres, gastando horas e horas exercitando suas mentes e disciplinando seus modos para impressionar as massas com fenômenos planejados, qual ânforas bonitas por fora, mas vazias por dentro, como sepulcros caiados no dizer do Evangelho, perderão seu precioso tempo, porque essas coisas devem ser espontâneas pela vontade do alto, pelas mãos do Cristo em nós. Ele sabe a hora exata, o momento propício para os sinais transcendentais de despertar coletivo, para que a fé se afirme nos corações preparados. Não turbemos os nossos sentimentos em busca disto ou daquilo, pois não sabemos o que fazemos, só Deus conhece o de que precisamos. Quantos por vaidade vêm pedir-me para que eu ande sobre as águas? E quantos meus filhos imploram-me para que eu voe ou passe dentro do fogo sem me queimar para impor as consciências pela força o ideal de Jesus? Não estou aqui para isso, mas sim para transformá-los pelo amor. Aquele que não crer que o maior fenômeno seja o amor, deve esperar pelo tempo que ele reparará a todos. Quantos cegos, aleijados, familiares de mortos e encarnados batem às nossas portas buscando saúde, vida e liberdade? Por nós nada faremos, mas sim em Cristo e quando ele desejar tudo isso faremos e muito mais. Pai Francisco notou a entrada no recinto do arcanjo Miguel com sua corte de espíritos iluminados e dezenas de outros manipulando fluidos do ar e das árvores, das águas e das fontes que desconhecia. No momento deu graças a Deus. O povo ao saber que os frades iam se reunir em assembleia concluiu que estando o pai Francisco ou Antônio de Pádua presente veria milagres e curas de todas as espécies. por isso as pessoas abarrotaram as adjacências da igreja dos frades menores. O poverelo continuou falando com suavidade quero meus filhos que voltem todos para seus postos de trabalho renovados em Cristo e sejam todos construtores desde quando o trabalho seja para o bem. Não importa as condições que encontrem nas suas cidades províncias países ou sítios importa sim manter acesa a chama da fé em seus corações a esperança nos caminhos que estão percorrendo bem como se amarem sem outro interesse que não seja o bem-estar do próximo. Ouçam e guardem meus irmãos não desperdicem o tempo que Deus nos deu por misericórdia aproveitem-no através das oportunidades que surgirem plantando as sementes das boas maneiras espirituais a que o evangelho nos concita não critiquem os colegas quando porventura se desviarem dos caminhos do bem exemplifiquem como candidatos a luz os preceitos que os elevarão colocando-os fora do ódio e da vingança da vaidade e da maledicência se for necessário andem com ladrão sem que a inclinação dele os faça roubar se não conseguirem convertê-lo façam o que puder ser feito por essa alma que dorme na ignorância e ainda se encontrarem resistência orem por ele entregando-o a Deus e saberá protegê-lo e discipliná-lo analisem os pensamentos antes que eles se transformem em palavras porque o que sai da boca pode macular o coração se faltar vigilância a palavra é força poderosa nos lados disciplinados pelo evangelho a boa ação que devem praticar todos os dias é o ato divino do trabalho de qualquer espécie digno de ser considerado uma prece não ajuntem ouro nem prata ou celeiros de alimentos mas nem curso livre para que essas coisas de Deus nos beneficiem sem interrupção não se esqueçam da higiene diária não esperem que alguém lave as suas túnicas e não queiram um ser maior que o outro façam o que aconselha o divino doador Jesus Cristo quando um dos discípulos pergunta qual deles é o maior aquele que se fizer menor dentre todos esse é o maior não esperem sem esforço o maná do céu busquem-no atendendo o buscar e achareis de Jesus não esperem que as portas se abram por milagre batam atendendo o bater e abrir-se o usar do mestre computem a humildade com sabedoria o amor com a razão que vencerão todos os obstáculos e alcançarão todos os ideais que a fraternidade bafejar e o amor esplender-se-á como guia não atormentem os corações com posições de mando nem com o conforto em demasia lutem dentro de si com essas armas e conquistem por esforço próprio tudo que for bom no mundo do próprio eu terminando pai Francisco levantou-se e logo foi cercado por alguns frades que o abraçaram e beijaram suas crespas mãos e por outros que queriam pelo menos tocar sua surrada túnica flores eram divididas entre os presentes e o perfume das rosas recendia no ambiente enfermos de todas as procedências enfileiravam-se esperando a sua vez confiantes da sua palavra consoladora a madrugada já estava despejando as estrelas que efascavam no infinito já perdendo o brilho o sol no seu carro de ouro ansiava por esplender um novo dia os discípulos de pai Francisco se movimentavam de lado trocando impressões no reencontro fraterno de velhos amigos o vozerio vibrado no espaço a luz da pátria italiana como que esperando ordens do mundo da verdade para que pudesse cumprir a vontade do senhor Francisco quedou-se meditativo nisso parece que no ar rasgou-se alguma coisa invisível aos olhos dos presentes era o impacto de fluidos divinos com o magnetismo humano cedendo lugar à luz espiritual pai Francisco tornou-se iluminado perante todos os presentes que se ajoelharam movidos por suave impulso e foi suspenso no ar como um colibri a poder de vibrações de voltagens imensuráveis de seu espírito isolando-se da gravidade movimentou-se em todas as direções abençoando os presentes e em súplica ardente assim se expressou senhor dos céus e da terra abençoai nosso ideal aqui e além dai-nos o poder de entender a vossa vontade para que seja cumprida a lei dispensai o nosso ódio para que haja alegria dispensai o medo para que surja a coragem dispensai a inércia para que nasça o trabalho consenti senhor que o vosso nome não fique em vão nos nossos caminhos nas nossas atitudes e no nosso amor para convosco para com o próximo ajudai-nos a aumentar a nossa fé para que possamos doar esperanças fazei com que a nossa caridade se avolume para que possamos doar paz ajudai-nos a multiplicar a nossa fraternidade para que possamos doar amor e que ao sairmos daqui sejamos interligados pela luz onde brilham as estrelas ainda que distantes umas das outras que se faça a vossa vontade e não a nossa e o povo chorou de emoção e de alegria o arauto do evangelho desceu devagarinho e firmou os pés no piso da igreja parecendo recordar a casa de Deus em Éfese na despedida de João Evangelista os frades abriram alas e o cantor da boa nova de Jesus andou com passos firmes tocando aqui e ali doentes de todos os tipos muletas caíram para os lados e os louvores a Deus ressoaram nos espaços da casa santa cegos voltaram a ver doenças de pele foram curadas no momento catres e mais catres foram esvaziados pernas atrofiadas foram reconstituídas e os mudos falaram e pularam de alegria pai Francisco viu que Cristo tomara sua garganta falando aos filhos do calvário segurando suas mãos para o toque nos enfermos os seus nervos vibraram nos terminais diversos como filhos de alta tensão seu crânio parecia uma usina e seus olhos eram lentes poderosas que tudo viam sem que a matéria pudesse interromper fluidos e mais fluidos foram atraídos pelo Cristo e distribuídos pela mente de Francisco com a ajuda do Senhor o sol já beijava a Cis como que evidenciando a presença de Jesus naquela comunidade ali estava na verdade confirmando o princípio de todas as coisas da terra verdade por ele mesmo revelada quando nela habitou ao afirmar antes que a terra fosse eu era este era o fundamento da vida no planeta pelas mãos de Deus quando o pai Francisco descia da sua levitação tocou um frade virtuoso cujos trabalhos na França onde dirigia uma comunidade da ordem muito impressionaram a Francisco seu lema era o trabalho e a consolação de si e dos outros era dignificada pelo labor honesto e ao tocar no ombro de Frei Leopoldo a marca da sua mão ficou desenhada a fogo na túnica para a admiração de todos e maior alegria da comunidade dos franceses que guardaram a veste de Frei Leopoldo como recordação do amor de pai Francisco aos frades menores da velha e bem assistida França pátria de luzes espirituais o contlave transcorreu como se esperava e os resultados foram os melhores dois cardeais representantes de Roma ali estiveram designados pelo Papa e presenciaram a todos os fenômenos pois se sentaram em lugares de maior evidência pela posição hierárquica começaram no princípio a anotar coisas contra Francisco no entanto pelo que assistiram envergonharam-se e rasgaram os possíveis documentos pela função que desempenhavam influenciavam até mesmo o pontífice a fim de liquidar os hereges e encarcerar os considerados subversivos chegando eles à Roma deturparam os acontecimentos dizendo que na verdade alguém deixar as muletas não por virtude do frade e sim pela fé cega um ambiente mal cheiroso de frades maltrapilhos o Papa ansioso por notícias e conhecendo a fama de Francisco seus dotes espirituais e os milagres que foram antes constatados por homens sinceros não se deixou influenciar pela fala dos seus representantes e disse deixemo-los enquanto não nos molestarem e não pregarem doutrinas diferentes não comprometendo a nossa dignidade ou a autoridade da igreja enquanto forem obedientes terão o nosso silêncio fim dos os trabalhos os frades menores levaram nos corações um tesouro imensurável para repartir com os fiéis das suas cidades e comunidades que ouviram e presenciaram pela doutrina e pelos fatos ocupariam espaço de anos e anos a fio foi acesa uma luz neste invívio em muitos corações para dissipar as trevas formadas pelas cruzadas o terror das sombras fim da primeira parte o Senhor te abençoe e te guarde mostra-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz o seu olhar e 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 aí